Fala gurizada, Filipos aqui, satisfação mais uma vez estarmos em Crossroads Inn na nossa taverna da encruzilhada. Pessoal, queria agradecer muito a participação de todos os inscritos e convidar todos aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem. Bom, minha gente, no episódio passado, né, nós, vamos dizer assim, rompemos a nossa relação com o Barão, né, não somos mais aliados do Barão e agora nos aliamos às Videntes para tentar fazer a nossa reclamação ao trono. Nós estamos, é... Poxa, por que ela não usa, né, a gente está com a Calistere aqui na nossa taverna. Por que ela não usou aqui o troninho dela do banheiro, né? Droga. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso atender esses requisitos aqui, ó, certo? Uma das coisas que eu fiz foi, vim aqui, tá, ontem ainda, quando eu estava gravando o episódio passado, eu tinha pontos disponíveis aqui, ó, e eu peguei, eu arrumei para o lado aqui dos nobres e peguei esse aqui, ó. Um... Incrementa o limite, né, de... Ai, de... Desses conchavos aqui, dessas... Dessas coisas que eles descobrem conversando com os nossos hóspedes, né, para sempre. Por quê? Porque eu tenho esse... Esses rumores, né, os rumores... É, são rumores, né. Os rumores, eu tenho que fazer 300 deles Então eu tô com 96, ó Então eu aumentei pra 100 aqui, ó Então a gente tem 100, 100, 100 Eu tava com a taverna fechada pra fazer umas reformas nela E trocar todos os móveis que a gente tem aqui Botar mesas e bancos que favoreçam os nobres Eu ia decorar todo o salão aqui Só que eu não tenho dinheiro, tá? Eu tava com 24 mil Mas o que eu fiz? Eu já paguei a minha dívida Minha primeira dívida com o Banco Nacional de Sambria, ó Eu paguei minha dívida com eles E agora eu preciso de mais dinheiro Pra pagar a minha dívida com o Banco de Utemark, ó Eu peguei também 20 mil Eu preciso de 22 mil pra pagar minha dívida com eles Bom Por que que essa pessoa aqui tá aqui sim? Ah, é uma pessoa querendo alugar uma cama Nobres sempre são bem-vindos ao meu Alminha, a minha taverna Esguizela? Ah, ela quer uma... Ah, ela quer uma... Ah, ela é uma das videntes, pessoal Vamos ver que tipo de cama ela quer Igualzinho, mesma situação da... Beleza, eu tenho que... Ah, eu preciso de 5 Aqui eu tenho 2 3 Eu vou transformar esse quarto de banho aqui Em 2 quartos de... Ah, eu acho que eu não vou ter grana pra isso Eu não vou ter grana pra isso, gurizada É muito caro as coisas de nome Mas vamos lá Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Aqui é 800 Ah, eu vou colocar, né? Tudo bem E... Prolinho aqui Esse... Trocador E a banheira dos nobres, ó E aí a gente já vai ter 2 quartos Para as videntes Muito bem Eu vou precisar de mais quartos, né? Pronto Alugado Deixa eu ver Tá A gisela aqui Gisela E aqui a calisteira Perfeito Então nós vamos precisar de mais 2 aqui Mais 2 Daí vai dar 5 Aí a gente completa esse requisito aqui, ó Bem bacana Não é difícil Bom, eu já tenho 8 ali, ó De... De... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Puxa vida Rumor Rumor político Então eu já posso abrir a rota aqui, ó Onde a gente estava precisando Ah, eu não tenho grana Ah, eu não tenho grana É Bom Eu vou ter que ganhar dinheiro, né pessoal? Eu tinha fechado a taverna Para conseguir Para conseguir fazer as mudanças Mas eu preciso de grana Não adianta Eu preciso de dinheiro Então Por enquanto Vai ficar aberta, né Até que eu consiga Eu estou com alguém doente Talvez eu consigo mandar aqui Aqui, ó Ótimo Eu vou precisar de dinheiro Então eu tenho que atender o povo antes Bom Uma das coisas que nos prejudica Aqui na nossa busca De atender os nobres É que Seu empreendedor está sequecendo Eu vou tirar elas do meu menu Porque elas são Apenas o vinho, Rodrigo Nem o vinho, vou deixar Eu preciso de bebidas e comidas Que atendam a nobreza E não esse Essa galera aqui, ó Então Quer dizer Eu não sei se eu preciso Tirar do meu menu Talvez eu decorando o salão E Trazendo comidas Que os nobres gostam Já seja o suficiente Então Uma das coisas Que a gente vai ter que fazer, pessoal É tentar pegar O máximo de receitas possíveis, ó Essa aqui não adianta muito pra nós Por que que aqui não Diz que tem uma Ó Ah, é que eu Sabe o que que é? Talvez eu não tenha Não Estranho Por que que eu não posso Nossa, eu não tenho Rota aqui ainda Já tenho 100% Eu não tenho a rota Pra Dutral Por exemplo, ó Aqui a gente consegue Uma cama de luxo Eu vou ter que pegar Receitas Que atendam A nobreza Provavelmente vai ser Dentro das cidades, ó Aqui a capital Ory, né Provavelmente vai ter receitas Ó Nobre, ó Pimenta Verduras Algumas coisas Eu posso cultivar Lá na minha A gente pode fazer Hortas, né E cultivar Creio eu Ovos Seria galinheiro, né A gente também pode Botar um galinheiro aqui Então são coisas Que eu vou fazer Acho que eu vou tirar O túmulo do Marte E passar pra outro lugar Talvez aqui pra frente E aqui eu posso botar Um galinheiro Pra cá, né Vamos botar o túmulo do Marte Por aqui, por enquanto Assim, na passagem da rua Aqui, ó Depois eu posso decorar melhor Mas o objetivo aqui É mais é É a gameplay mesmo, né A gente chegar no final Da história Aqui 11%, ó Eu preciso chegar Eu preciso chegar A 58% 50% Bueno, bueno Esse aqui Que bem Esse aqui Ele atende esse grupo Aqui, ó Então não vale a pena Por exemplo Eu pedir pra ele fazer Uma apresentação Ó Esse aqui É dos Comerciantes Não é dos nobres Ah, eu preciso chegar aqui 3,2% Tá Tudo bem Esse aqui É outro grupo, né Os cidadinos Então eu preciso pegar Então eu preciso pegar aqui, ó Nobreza Decorar o nosso salão, né Pessoal Precisamos decorar o nosso salão Pra que Ele atenda aos nobres E precisamos servir Bebidas e comida Que atenda à nobreza Deixa eu ver aqui Ah, então nem o meu vinho O próprio vinho Não atende à nobreza Eu não tenho nada Que atenda à nobreza Então nós vamos ter que descobrir isso Uma coisa que Tá ruim aqui no meu save É que eu não tenho mais pontos, ó E muitas coisas, olha Que eu poderia Por exemplo, ó Desbloqueia tomates Eu não vou poder plantar tomate, então Mel Eu acabei pegando tudo aqui, ó Pra cá Como é que a gente ganha esses pontos? Antes eu ganhava fechando as 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 missões, né Pontos de melhoria O que será que a gente ganha? Bom Eu vou fazer alguns cortes, tá Nesse episódio, minha gente Não vai ser um episódio corrido Porque a gente tem que fazer Ganhar dinheiro, né Então eu tenho que ficar aí Só deixando o tempo passar E Pra ganhar dinheiro Pra daí começar a fazer outras coisas Aqui na nossa taverna, né Perfeito, minha gente Retomando aqui A nossa aventura, né Eu fiz um corte no vídeo E Joguei um pouco em off Pra juntar dinheiro Fiz algumas alterações Aqui no salão, tá Coloquei Dois Dois Desses jarros aqui Tá Decorativos Eles são Dão Questão de nobre, né Esses tapetes aqui Também são para nobres Então o salão aqui Ele ganhou o aspecto de nobre E eu tô gradativamente Aumentando a satisfação da nobreza Eu preciso chegar a 50, né Os 300 aqui Rumores, tá Eu já peguei Certo Já deu os 300 aqui Deu até mais Eu já gastei Eu tive que comprar muita coisa Eu Contratei novos funcionários Eu tô trocando Conforme vai aparecendo Funcionários aqui Bons Se for aparecendo funcionários bons Aqui Eu tô tirando esses que tem Características de folgado Que trabalham um pouco Isso consequentemente Também foi Melhorando a satisfação Dos clientes aqui Certo Eu vou atingindo Aqui cada vez Eu consigo É Quantidade de clientes Satisfeitos Aumenta E eu vou ganhando Pontos aqui Eu tava em dúvida Como é que eu ganhava É assim Por exemplo Agora eu tenho que satisfazer 10 clientes Eu ganho mais Um ponto aqui Certo E aí eu posso Ir pegando aqui Outras coisas Eu quero liberar Colmeia E também Pra produzir mel e cera E aqui pra fazer as velas Eu acho que é bem bacana Também a questão de Fazer Cogumelos Enfim Eu também paguei Toda minha dívida Lá com o banco De Sambria Certo E agora Eu tenho ainda Uma dívida Com o banco De Ultemar Que eu já paguei Metade E agora eu vou pagar O resto aqui com vocês A gente vai ficar zerado Paguei tudo Não tenho mais dívidas Em nenhum lugar Agora o que eu vou Começar a fazer Pessoal Eu vou começar A enviar os meus Funcionários Pra pegar o máximo De receitas Possíveis Ó Essa aqui Croqueta de batata Croquete de batata Eu gostaria de saber Aonde a gente faz graxa E aonde a gente faz isso aqui Acho que é tipo manteiga Alguma coisa assim Requeijão Eu não sei aonde faz Eu queria poder fazer E não comprar Mas eu não sei Tá O máximo de receitas Que der pra pegar Eu vou pegar Não tô nem importando Se é de nobre Ó Aqui é de nobre Pelo menos farinha A gente faz Falta isso aqui E isso aqui Porque eu acho Que com variedade Variedade de comidas Eu também consigo Atender melhor Os clientes Sabe Opa Ah sim Já chegou lá O nosso funcionário Croquetes de batata Vamos pagar Pela receita A gente quer aprender Perfeito Aqui Deixa eu pegar Umas de nobre Pra gente Ah olha só Isso que eu acho Legal também A gente aprender Aquele item decorativo Ali Nossa aqui Pra mim Pegar receita Nem isso Ah queremos Também Seu patrão Dizem Que estranho né Já era pra ter aberto aqui Mas parece que não Aqui também Ó Essa aqui Seria interessante A gente fazer Só que a gente Não tem Corromelos A gente tem Cebola Tem carne Mas não temos Corromelos Tá Vamos lá Pra mim Fazer Cocomelos Eu tenho Que desbloquear Isso aqui Então eu teria Que desbloquear Tipo Aqui e aqui Talvez Desbloquear Esse aqui É E aí o próximo Desbloqueio Aqui Eu já tenho Refúgio Construído Só que ele não Gera Ele não Produz O Corromelo Porque eu não Tenho A pesquisa Provavelmente Agora Uma coisa Que eu queria Poder fazer Uma famosa Poder Eu queria Poder Fazer Esse aqui é de Nobre A gente Precisa Muitos Ingredientes Esse aqui não é Deixa eu ver Tem um que a gente Pegou Que é de Nobre Ó Esse aqui Ó Verdura Isso aqui Ó Graxa Né Que seria tipo Toicinho A graxa Too dark Mas Aonde Que a gente Produz Isso Eu não queria Comprar Eu queria Produzir E pelo visto Eu só consigo Tipo Comprar Isso aí Ó Nem é De qualquer Lugar Vamos Aprender Aqui Também Opa Um Quadro De nobre Aqui Eu acho Interessante Essa receita Aqui Não Por enquanto Não Né Eu Não Ou mais Um quadro Aqui Ó Essa graxa Aqui Eu queria Poder Produzir Isso Mas Eu não De verdade Eu não sei aonde Eu não sei aonde Eu não sei aonde Eu tenho que abrir Rotas de comércio Ah Uma rota de comércio Que a gente Tem que fazer Aqui na Ilha Das Videntes 1.200 1.200 Ó Opa 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 Sério? Eu acho Eu acho que era Satisfaz Ao menos Uma das demandas Da Videntes Procura Satisfazer Todos os requisitos E agora E agora E agora Bom trabalho Sua Alteza As Videntes Vem um brilhante Futuro Para você E nossa aliança Então O que a gente sabe Sobre o Barão Tudo foi preparado Sua Alteza Se você estiver Preparado Pronto Vou enviar Uma mensagem A nossos amigos Em Oren O Barão Sairá Para caçar E nunca mais Regressará Você está pronto? Se assim Você desejar Podemos Por em marcha Podemos ir Para a capital Agora mesmo Eu vou ter que fazer Um save Antes disso Né minha gente? Ainda não Preciso fazer Algumas coisas Tá Olha só A gente tem A possibilidade De Satisfazer Todos os requisitos Mas Isso é necessário Para o final Da nossa campanha Eu não sei Por isso Eu vou fazer um save Vou guardar aqui Deixa eu procurar O Nossa Ficou muito Para trás Deixa eu procurar Esse Philips Aqui Vou fazer o save E aí O que que acontece Eu vou Eu vou dizer Que eu já estou pronto Para ela E Aqui ó E aí A gente Essa aqui É boa De fazer Ela é boa De fazer Porque ela é Ai não é nobre Nada Droga Errei Achei que ela era Da nobreza Essa aqui É a atriz Mesmo A cantora Da trilha sonora Do jogo Que aparece No fim Do jogo É ela Mesmo Aqui ó Bom Deixa eu passar Isso aqui Ó Deu rapidinho Fica muito engraçado Uma bosta Tá Por que que eu fiz isso Minha gente Quando é nobre Dá uma melhorada Aqui ó Deixa a galera Mais feliz Ó Mas eu fiz Para os Foragidos Eu achei que ela Era nobre E não é Tá Bom Fiz o save Né Caso seja necessário Mais Cumprir os outros requisitos Para a gente Chegar no final De nos tornarmos Rei Né Eu Retomo o save Se não Eu acho que é só Falar com Epa E agora Aí Agora Será que eu vou ter que Satisfazer tudo Só porque eu disse Que Ou é daqui a pouco Ela vai me perguntar Me ferrei Eu achei que era só Conversar com ela Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Um save anterior Aqui do auto save Nossa É bem Bem anterior Mesmo E aí A gente vai Dar o ok De qualquer De qualquer jeito Eu tenho Deixa eu passar Mais rápido Nossos funcionários Estão indo Pegar as receitas Já pegaram tudo É só eu liberar A ilha aqui Que vai dar Vai dar aquela situação Para nós de novo É É porque eu tenho Satisfazer ao menos Uma das exigências Então é essa Essa Ou essa E criar a rota comercial Então é barbado Vamos fazer aqui Minha gente Pronto Pronto Bom Então vamos lá Eu vou colocar aqui Vamos adiante Vamos seguir com o plano A justiça será feita Para Orwin Então Com o intento De provar Os veículos E assim Silenciando As rumores O baron Azariak Imediato Descobriu Para ir para a Força Para procurar For the white deer Unbeknownst to him One of the stable boys Added a few drops Of nightshade To the horse's water Moments later Deep in the woods The steed went mad And threw the baron Off its back The horse was later Found resting in a glade The baron Was never seen again The innkeeper Announced his claim To the throne And all citizens Of Orwin Welcomed him With hope And relief During the election He was the only Candidate And so the nobles Chose him As the king The new monarch Often bragged About his bright ideas But many knew Exactly where those Originated And that it was The seer's interests That came first In the kingdom The historians Would later call him The Ving Olha aí Concluímos Agora sim Minha gente Muito bom Terminamos Bom Já vimos aquela música Ali Então eu passei Até porque eu tenho medo Dessas músicas O YouTube acaba Como é que se diz Bloqueando os vídeos Dando o strike Que é perigoso Aquilo ali É uma artista Mesmo Lá da Europa É uma cantora E ela tem Música CDs Enfim Apesar de ser Trilha sonora Do jogo Estar no jogo É protegido Por direitos autorais O trabalho dela Então a gente tem Que ter um pouco De cuidado com isso Olha só O que aconteceu Ali então Pessoal Nos tornamos reis Com a ajuda Das videntes Concluímos O nosso objetivo Principal No jogo Na campanha Desde o início Eu queria me tornar Rei de Orevalha Assim que eu soube Que o taverneiro Era o herdeiro Eu sempre pensei Bom De repente A gente pode ser O rei Eu até achei Em certo momento Que o jogo Não tinha Essa possibilidade Que o jogo Nos levava Para uma situação De ser um taverneiro Apenas Mas não A gente viu Que tem como ser O rei Muito legal Adorei Gostei demais A campanha É bem bacana Eu ainda tenho Um achievement Para fazer Que é Me aliar Ao culto Do eterno Oromund Eu vou fazer Isso aqui Vou fazer mesmo Mas vou fazer Sem off Não vou fazer Na campanha Não vou fazer Aqui Na nossa série Para não ficar Maçante Para que vocês Também não enjoem Do jogo Por que? Porque no futuro Pessoal Eu quero jogar De novo Esse jogo Eu quero trazer Uma segunda temporada Com este game Aqui Mas No Modo Sandbox Construindo Uma taverna Bem completa Com tudo Com aquelas receitas Atendendo Todo mundo Com vários Andares Com subsolo Com uma produção Grande ali Com galinheiro Com tudo Eu quero fazer Uma taverna Com tudo Bem grande Assim E O que acontece Como é que foi O final ali Nos tornamos Reis Com a ajuda Das videntes O plano Da vidente Era Colocar Colocar Umas gotas De beladona Na água Do cavalo Que o barão Usou Para ir Numa caçada Na floresta O cavalo Acabou Passando mal Por conta Da beladona Caiu Tal O barão Caiu ali Se machucou E nunca Mais foi visto O cavalo Depois foi encontrado Mas o barão Nunca mais foi visto E pelas imagens Ali a gente viu Que ele foi atacado Por uma fera Por um urso Ali Meio mutante Uma coisa Enfim Fantástica Mas Nos tornamos reis Pessoal Então Chegamos no fim Esse é o segundo final Da nossa campanha Aqui Da nossa série Eu agradeço muito A audiência de todos Não esqueçam aí De deixar os seus comentários Principalmente Sobre Se vocês gostariam De ver Uma série Sandbox Como eu falei Daqui um tempo Não vai ser agora Daqui um tempo Para a gente não enjoar E nos vemos Né pessoal Nos vemos Numa próxima aventura Em um outro game Ou No futuro Com esse mesmo game Aqui no modo Sandbox Valeu